E olha, os comerciantes do Shopping Popular aqui de Três Lagos estão felizes com a notícia da construção do novo prédio do camelódromo, que vai ser ali ao lado do novo espaço da Feira Central. O novo camelódromo será construído ao lado da Feira Central, na área que pertencia à antiga noroeste do Brasil, NOB. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja durante a agenda em Três Lagos na última sexta-feira. Nós viemos aqui assinar um convênio de 10 milhões e 200 mil reais, que é para o Shopping Popular, que vai ser aqui ao lado, camelódromo também, para servir a todos que vendem aí e terão aqui uma construção nova, mais uma parceria. João Antônio diz que os comerciantes do Shopping Popular estão otimistas com a construção do novo camelódromo. A expectativa é muito grande, todos nós estamos muito felizes, porque vai ser um shopping novo, um local diferente, né? A gente não está desenhando o local aqui, mas todo mundo quer uma melhoria, né? Todos nós estamos muito gratos, agradecidos pela prefeitura, que vai trazer para a gente um local bem melhor, arejado, onde todos nós podemos comprar os nossos produtos, nós vendermos e as pessoas de Três Lagos estão comprando da gente num local melhor, né? Provavelmente vai ser do lado da feira, já foi dito que vai ser ali. Vai ser um baita comércio, um local de visitação para todos nós três-lagoenses. Aqui no Shopping Popular estamos eufóricos, aguardando o início das obras do Shopping Popular, hein? Desde que saíram da Avenida Rosário Congro e se mudaram para o prédio onde estão atualmente em frente à Lagoa Maior, os comerciantes reclamam da queda no movimento de pessoas e, consequentemente, das vendas, se comparado ao período em que eles ficavam na Avenida Rosário Congro. Da vinda lá do centro para cá, meio que dividiu, né? Porque quem vai no centro acaba ficando por lá e quem vem aqui acaba não indo no centro, né? Então, agora o que vai acontecer? Tudo vai ficar globalizado ali no local, né? Então, a pessoa que vai no centro, vai na feira, vai comprar da gente. A expectativa realmente é que melhore para todos, porque vai ser um centro de comércio ali junto com o centro, né? Para a gente é uma expectativa muito grande de melhora mesmo. Neste mês do Natal, João Antônio diz que as vendas estão apresentando melhora. Então, vem aquecendo, né? As coisas estão melhorando, mas nós sabemos que o brasileiro deixa as coisas para tudo na última hora, né? E mesmo porque não tem como levar os presentes para as crianças e deixar em casa. Então, a expectativa, assim, de aumento, o fluxo mesmo, é para a semana que vem. A partir de segunda-feira que vem, isso aqui vai estar bombando, mas já está acontecendo alguns negócios, algumas vendas já vêm acontecendo, já vêm aumentando, né? Mas a semana que vem, isso aqui vai pegar fogo, se Deus quiser. Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas conta com 110 boxes. No novo espaço, que será construído ao lado da Feira Central, a previsão é que aumente os espaços para que os comerciantes tenham mais comodidade para o trabalho e os clientes também que comparecerem ao local para as compras. Então, já tem algumas conversas sobre isso aí, já falaram que talvez seria até o dobro do tamanho das lojas que a gente já possui hoje, né? Um espaço mais arejado, um ambiente mais agradável para que o pessoal possa comprar conosco lá no novo Shopping Popular, que em breve deve estar chegando por aí.